É um prazer, na verdade, estar aqui junto com o grupo, o GRI Clube, para que a gente possa debater tantas questões importantes que são necessárias de investimento para o Estado de Pernambuco, mas também para a região do Nordeste. Foi fundamental aqui a conversa com todos, que a gente conseguiu trazer alguns detalhes, algumas informações da importância que a gente tem, seja por uma PPP, seja por uma concessão, mas como isso vem trazer o desenvolvimento para o nosso Estado. A gente abre um espaço importantíssimo aqui de debate, junto com a sociedade civil, junto com investidores, que possam captar recursos para as principais ações do Estado. Entre elas, a gente pode destacar, tanto a CUPESA, rodovia, mobilidade, são áreas onde a parceria do público com o privado são fundamentais para que o investimento aconteça de uma forma mais rápida para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto